Antes de começar, lembrando que esse jogo é para maiores de 18 anos, se você for jogar, jogue com consciência e com responsabilidade. Esse vídeo é apenas entretenimento e vocês vão estar me vendo jogar. Hoje eu estou aqui no Fortune Rabbit e vou testar uma estratégia que eu testei em banca baixa e agora a gente vai testar em banca alta para ver como que vai ser, será que vai dar bom ou será que não vai. Então bora lá conferir. Primeiramente, vamos começar como eu comecei das outras vezes, a gente vai 10 sem turbo e 10 com turbo para a gente ver como que vai dar, como que vai ir. Quem sabe a gente já consegue alguma coisa nesses primeiros giros e é bom para rodar, digamos assim. Então vamos lá, pelo menos eu gosto de fazer isso. Aí agora 10 com turbo, vamos lá, 10 com turbo. Opa, se pegasse aquele valor ali seria bom. E é isso. Opa, conseguimos mais um valor aqui e terminou. Aí agora a gente aumenta e sem turbo, tá? Eu vou aumentar e vou ir sem turbo. E aí os próximos dois vai ser sem turbo, depois eu vou alternando. Vamos lá, será que a gente consegue alguma coisa? Não sei, olha, o pote de ouro é muito bom. Pena que não pegou ali. Nada, nada, ó, dessa vez não foi praticamente nada. E agora, ó, no 5, hein? 10 no 5 aqui para a gente ver o que a gente consegue. Bora lá. Nada. É, até agora não veio nada. Opa, ai, não pegou. Era bom se tivesse pegado ali os valores. E, finalizando, vamos voltar agora para 1.50, 10. Só que dessa vez no turbo. Opa, olha, conseguimos aqui um mega ganho, ó. Muito bom. Um mega ganho aqui nos giros. Vamos ver se a gente consegue outro, né? Vai ser ótimo se a gente conseguir. O bônus até agora não entregou, né? Nem ameaçou, nem nada. Ele não quis entregar. Vamos agora no turbo. Bom. Era bom conseguir o mega ganho nos 5, né? Aí ia ser ótimo. Vamos voltar. E vamos sem turbo mesmo para ver como que vai ser. Depois eu vou umas automáticas não, manuais também. Não vou só nas automáticas não. Para ir alternando, né? Vamos lá. É, não veio nada dessa vez. Nada. Não pegou o valor aqui. Ele nem ameaçou ainda, né? Não ameaçou ainda. Opa. Só porque eu falei. Olha, ainda entregou. Ameaçou, entregou. Mas o bom é se ele, né? Se ele pegar alguma coisa. Porque ele, às vezes, só entrega o bônus. Aí fica por isso mesmo. Ó, tá vendo? Aí ficar por isso mesmo não dá, né? Vamos ver. Agora pegou um pouco. É, um pouco, pelo menos. Vamos lá. Mais um pouquinho. Ó, já subiu um pouco. Bom, bom. Era bom se ele pegasse um valor grande, né? Aí ia ser bom. Ô, ele pegou. Grande assim de cara, né? Nossa, muito bom. Agora foi bom, hein? Gostei. Nossa, agora foi ótimo. Ainda pegou mais um pouco. Olha. Vamos ver se pega mais um pouco. E ainda pegou mais um pouco. Agora sim, foi bom, hein? Agora eu gostei. Gostei bastante. Será que eu paro por aqui já? Olha, ele já fez a boa aqui. Acho que eu já deveria parar por aqui, né? Vamos ver. Ó, foi um super mega ganho ainda, hein? Muito bom, hein? A gente conseguiu um super mega... Ah, eu não sei se eu continuo, hein? Ó, não é uma boa... Opa. Ainda a gente conseguiu mais um grande ganho aqui. Olha. Nossa, é a hora perfeita pra eu parar. Eu já pararia por aqui. Mas eu vou continuar só porque eu tô gravando pra vocês. Mas eu acho que não é uma boa ideia continuar. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que que acontece. Vamos lá. Agora 10 no 5. Ai, ai, que dor, né? Vai descer tudo isso aí. Mas vamos continuar. Pra ver se a gente consegue mais alguma coisa, né? Quem sabe? Nunca se sabe, né? Nossa, depois do bônus ainda veio o pote de ouro em seguida. Ótimo, né? Agora vamos no turno... Ah, agora eu vou fazer os manuais, né? Que eu tinha falado. 1, 2, 3, 4, 5... Pote de ouro, hein? 6, 7, 8, 9 e 10. 1... Opa, pote de ouro de novo. Nossa, ele é muito bom, né? Vamos lá. 2, eu acho agora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Até agora a gente não conseguiu um grande ganho aqui no 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Opa! Conseguimos um ganho aqui pelo menos. Vai, vamos voltar. Eu vou sem turbo ou com turbo? Eu vou sem turbo, vai. Vamos sem turbo de novo. Já que eu fui agora com turbo, vamos sem turbo. Foi no sem turbo, né? Que ele entregou o bônus. Então, quem sabe ele entregue de novo. Né? Nunca se sabe. Então vamos continuar girando aqui no sem turbo. Mas o turbo é bom que é rápido, né? Mas não é tão lerdo assim. No tiger, nossa, no tiger é mais lento. Mais lento que tudo. Não sei porquê. É o mais lento assim. O turbo é lento. O sem turbo também. Nossa, pior ainda. Sem turbo... Parece que não gira. Mas isso aqui é rápido, tá vendo? Até o sem turbo é rápido. Agora vamos lá. Vamos ver se a gente consegue um grande ganho aqui no 5, né? Seria ótimo se ele entregasse um grande ganho. Ó, ameaçou. Nossa, praticamente seguidos, né? Será que ele vai ameaçar? Ó, a terceira vez que ele ameaça... Aí ele vai entregar. Se ele ameaçar uma terceira vez, né? Vamos ver. Nada. Nada. Por ele ter ameaçado aqui, aí talvez eu pensaria... Ah, vou continuar girando aqui. Mas aí você só perderia, né? Eu vou continuar girando aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ó, tá vendo? Ele não entregou. 1, 2... Opa, de novo. Mais uma vez a gente consegue aqui o pote de ouro. 4... Não, na verdade agora é 4, 5... 6, 7, 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Opa, pote de ouro. Olha só, esses 3 deu 50. 8, 8, 9 e 10. Pronto. Agora vamos sem turbo, só para finalizar aqui. Vamos ver se ele vai entregar mais algum bônus. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas só para finalizar aqui mesmo, né? Que é o que eu falei para vocês. É mais difícil de ver alguma coisa depois. E ele já fez a boa aqui, né? Já está ótimo. Vamos ver se ele entrega. Ele vai entregar. Entregou. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Não, o primeiro bônus foi ótimo. Vamos ver se esse daqui vai ser bom também. Opa, ó, já pegou uma coisinha aí. Ó, já foi bom aqui. Vamos ver se a gente pega mais alguma coisa. Algum valor grande, né? Ai, nossa, seria bom se fosse... Não pegou mais nada. Nossa, o primeiro bônus ele pegou bastante, hein? Toda hora estava vindo, né? Mas dessa vez... Não. Dessa vez não, ó. Dessa vez só veio uma vez. Vamos ver se na última a gente tem sorte. Não. Ficou por isso mesmo. Infelizmente. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem. E o último. Vamos... Eu vou terminar aqui, tá? Aí depois eu não vou girar mais. Mas quem sabe a gente consegue mais alguma coisa. Nunca se sabe, né? Pegou aqui o valorzinho. Vamos ver se a gente consegue pelo menos mais um pote de ouro, né? Aí vai ser bom. E o último. Agora vamos no 5 pra finalizar. Vai descer um pouco, hein? No 5. Opa! Ele só vai ficar ameaçando. No 5 ele só tá ameaçando. Só isso que ele fez até agora. Ele não entregou o bônus. Dá a entender que ele pode ser que entregue, né? Mas ele não entregou. E agora o último. Opa! Mentira! No último. No último giro a gente tem uma surpresa dessas. Ah, eu só vou deixar. Vai. Nossa, foi ótimo, ótimo. Ontem no Tiger eu joguei... Nossa, que coisa boa. Eu joguei e aí não deu em nada, sabe? Ficou praticamente... A banca ficou igualzinha de como começou. E agora, testei aqui. É a segunda vez que eu tô testando essa estratégia aqui no... No... No Habit, né? E ela... Ela foi muito boa, hein? Gostei bastante. Dessa vez foi na banca alta, né? Pra gente testar. E aí, o que vocês acharam? Achei muito bom. É claro, né? É o que eu falei. Você pode tanto ganhar quanto perder. Perder é assim... É super fácil. Então, né? Tomem cuidado. Joguem com responsabilidade. Lembrando, onde eu joguei, vou estar deixando aqui embaixo, caso você queira saber. E agora sim, até o próximo vídeo. E agora sim, até o próximo vídeo. E agora sim, até o próximo vídeo.